O PIXILIN NOS MOSCADA Se a sua casa tiver duas portas da rua Que deem acesso para a rua Vocês vão soprar de fora para dentro Não é de dentro de casa Como a gente faz na canela, né? Sim, para dentro da sua casa Você vai chegar... Explique, Caríssimo, como você entendeu Sim, eu vou ralar PIXILIN ou PIXURIN como alguma coisa Mistura, não é? Mistura os dois E coloca na mão e sopra, né? Agora você é diante da porta de frente, não é? Certo Ou mentaliza alguma coisa durante o processo Sim Então vocês vão fazer este movimento E neste ato Vocês agora estamos Depois que já finalizamos as sete semanas Não é? De limpeza Nós estamos agora vibrando Já para a chegada Da consciência ainda maior crística Que a civilização é 25 de dezembro Sim 25 de dezembro As civilizações ressoam Como uma recepção da consciência crística Então, Caríssimos É como se você preparasse a sua casa Para recepcionar cada vez mais A consciência crística E essa consciência crística Ela traz prosperidade Alegria Harmonia Resolutividades Paciência Fraternidade Justiça Devoção União Todas as bênçãos Então, quando você estiver soprando Deseje para a sua casa E para todas as residências ali da sua casa Tudo aquilo bom e próspero Que você quiser Que esteja estabelecido Enraizado na sua casa União Diálogo Observe quais são os campos Que estão sendo necessários Hoje na sua casa E você sopra Só uma vez, não é? Só faz uma vez, Caríssimos E você vai ficar vibrando Coloque um copo com água Deixa eu pegar aqui um copo com água Você vai pegar um copo com água E deixar na cabeceira da sua cama Próxima à cabeça, não é? Sim E você vai beber logo quando acordar Porque o tratamento segue O tratamento espiritual segue Durante a semana Então você deixa próximo De onde você dorme Quando você acordar Você bebe o copo com água Pode deixar coberto com paninho Pode deixar coberto com um pano Com o que vocês entenderem como oportuno Não é? Principalmente quem tem animais em casa Não é? Sim E, inclusive, vocês podem deixar depois Para o animal, não é? Mas depois de estiver energizado Sim Todas as noites Até a próxima quarta-feira Tá bom Tchau 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 Tchau